O presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, emitiu agora há pouco nota de pesar pelo falecimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ele disse que ela foi uma mulher forte, atuou na militância política com doçura e firmeza, mas foi sobretudo mãe e esposa extremamente dedicada aos seus entes queridos. Ao ex-presidente Lula e a sua família e amigos, meu profundo pesar, que Deus lhes conforte em sua graça. Será feito um minuto de silêncio na sessão solene para a reabertura dos trabalhos marcada para hoje, às 4 horas da tarde após a eleição do presidente da Câmara.